Também precisaram deixar o gramado com urgência. Ainda não há um balanço sobre a quantidade de pessoas feridas. E a situação, de tão incontrolável, provocou uma ordem que jamais havia sido ouvida aqui nesse estádio. Atenção aos torcedores, a pessoa que vai vir na verdade. O Cruzeiro está na segunda divisão. E vai precisar do apoio dos verdadeiros torcedores para se reerguer. 32 pessoas foram atendidas no posto médico do Mineirão. E três pessoas foram presas. Bom, e vamos voltar a falar de futebol agora, né? Ah, boa! Boa! Eu estou tão triste com o que aconteceu com o Cruzeiro, cara. Sério? Claro que não, eu estou zoando. Tá bom, tá bom. Zoar o adversário de maneira sadia, sem ofender ninguém, faz parte do futebol, não tem problema nenhum. Aliás, é uma das coisas que dão graça ao futebol, que o torna mais divertido. Exatamente. Pois dentro disso que você está falando, olha só o que os jogadores do Galo fizeram. Tá triste? Fica triste em vão! O Cruzeiro vai jogar sempre! Em 2005, foi o Galo que caiu e teve que aguentar as provocações. Ano passado também, quando o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil e jogadores provocaram. Tá triste? Fica titinho não, fica titinho não. Hoje, depois do jogo que aconteceu em Porto Alegre, no Beira Rio, Internacional contra Atlético, o Vitor puxou aquela zoação que vocês viram. E o Vitor tinha muito motivo para estar feliz. Ele voltou a campo hoje, depois de quase cinco meses parado por causa de um atendinite no joelho. E voltou bem. Desvou as defesas como um gato. O Atlético até saiu na frente com o Otero, mas levou a virada. O Guerreiro empatou. E o Vitor Cuesta virou o jogo para o Inter aos 52 minutos do segundo tempo. Internacional 2, Atlético Mineiro 1. E ninguém triste em Porto Alegre. E o Campeão Flamengo, por falar em zoação, o Campeão Flamengo se despediu do campeonato sendo goleado. Tudo sob controle, brother. Foi só uma oportunidade aí para eu mostrar assim a minha humildade. Ah, é? 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 Ó, aí, ô Schmidt. Nessa parada de humildade, brother, eu, 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 eu sou fera aí. Eu sou fera, Schmidt, de humildade aí. Não tem para ninguém, brother. Eu sou o cara nessa parada de humildade mais legal do planeta, brother. Em Santos, na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Flamengo. E se alguém esperava mais um desfile no Mengão, campeão, foi uma goleada do Santos. Marinho foi o primeiro a mandar a bola para a rede. O segundo gol foi do Sanches, Santos 2x0. E quase veio o terceiro gol de bicicleta com o Lucas Veríssimo. Alguém aí deve estar se perguntando, o Flamengo jogou com os reservas? Não, senhor. Só o Rafinha não jogou. Olha o Gabigol aí. Aliás, a torcida pegou no pé do Gabigol, que é ex-jogador do Santos. E olha como ele respondeu. Mostrando a tatuagem que acabou de fazer da Taça Libertadores. Ei, Gabigol, não deixa passar uma. Mas o Santos seguiu fazendo gol. O terceiro foi do Sacha. E para sacramentar a goleada, mais um gol do Sanches. O segundo dele. Santos 4x0. O Santos ainda meteu mais duas bolas na trave. A torcida cantou, cadê o campeão? E sabe o que o Flamengo fez quando terminou o jogo? Comemorou. Com um brasileirão que fez com tudo que aconteceu em campo em 2019. Não dá para flamenguista nenhum ficar triste mesmo. No Maracanã, no Rio de Janeiro, o Vasco recebeu a Chapecoense. E quando pintou uma falta a favor do Vasco, Pikachu, Guarim e Felipe Bastos queriam bater. Para ninguém ficar chateado com ninguém, a gente resolveu ali de uma forma que ninguém ficaria chateado na sorte. Pela primeira vez na história do futebol brasileiro, uma decisão foi tomada no pedra-papel-tesoura, do Joquempo. No Joquempo, a regra da pedra, tesoura e papel é clara. A pedra quebra a tesoura, a tesoura corta o papel, o papel embrulha a pedra. Tá claro, Tadeu? Concluímos, portanto, que a pedra do Guarim venceu as tesouras do Felipe Bastos e do Pikachu. O que não dá para entender é o que o Márcio Araújo da Chapecoense estava fazendo ali. Ele deveria ter sido retirado para que o pedra-papel-tesoura ou o Joquempo, como também é conhecido, transcorresse normalmente, Tadeu. Tudo isso para o Guarim cobrar falta na barreira. O Pikachu não bateu aquela falta, mas fez um gol. Pikachu pé direito! Pikachu! Só que já nos acréscimos, a Chapecoense empatou com o Vini Locatelli. Vasco 1, Chapecoense 1. Pantadeu, você não vai falar de quem é o goleiro mais vazado do Brasileirão, hein, Tadeu? Pantadeu! O goleiro do Goiás levou 59 gols. Foi a pior defesa do Brasileirão. Levou 64 gols. Já acabou? Já acabou? Nem ganhou hoje, você está querendo falar coisa aí? Lá, 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 lá. Em Goiânia, no Serra Dourada, o Goiás recebeu o Grêmio e saiu na frente com o Rafael Moura. O Grêmio virou o jogo com os gols do Patrick e do Isaac. De letra o gol do Isaac, que beleza! Sim, Tadeu levou dois gols. E daí? Continua sendo o maior nome do campeonato, na minha isentíssima opinião. E o Goiás conseguiu a revirada. Rafael Moura fez o segundo gol dele e terminou como o maior pontuador do Cartola no domingo, com 22,20 pontos. E o Iago Felipe fez o gol da vitória. Goiás 3, Grêmio 2. Havaí e Atlético Paranaense ficaram no 0x0. Nos outros jogos, teve gol, teve debutante, teve mosaico, teve o Diabo. Em Fortaleza, no estádio Castelão, o Fortaleza recebeu o Bahia. E fez mosaico para comemorar a vaga na primeira competição internacional da história do Fortaleza. Que beleza! Começou ganhando o jogo com o gol do Osvaldo. O Bahia empatou com o Arthur. Mas o Fortaleza venceu com o gol do Tinga. Fortaleza 2, Bahia 1. E para comemorar, as luzes do Castelão foram desligadas e o estádio ficou assim. Parabéns pela vitória, pela vaga internacional e pela festa na arquibancada, Fortaleza. Em Alagoas, no estádio Rei Pelé, o CSA recebeu o São Paulo. E se dependesse do Jacozinho, técnico do CSA, ia ter para ninguém. Vamos armar a Arapuca e vamos depois detonar. Para cima deles, Azulão! É, mas não foi bem assim, né, Jacozinho? Em 13 minutos de jogo, já estava 2x0 no São Paulo. O Toró fez o primeiro gol e o Igor Vinícius fez o segundo. O CSA até diminuiu com o Jarro Pedroso. Mas ficou por isso mesmo. São Paulo 2, CSA 1. Em São Paulo, na Arena Corinthians, o Corinthians recebeu o Fluminense. Eva Nilson, de 20 anos, fez o primeiro gol tricolor. Primeiro gol do Eva Nilson como jogador profissional. Muito bem! E quem faz um, faz dois, né? Segundo gol do Eva Nilson como jogador profissional. Ficou bonito. O Corinthians fez só um golzinho com o Gustagol. Fluminense 2, Corinthians 1. Bom, e chegou a hora da despedida. Cruzeiro, até qualquer dia. Boa sorte. É, pode deixar que logo, logo eu volto, senhor. Você vai ver. Eu não me chamo Cruzeiro. Mas por enquanto, ô seu Tadeu, deixa eu chorar, né? Bora! Vamos ver a classificação final do campeonato. O campeão Flamengo cruzou a linha de chegada com 90 pontos. Aí! Novo recorte de pontos no Brasileirão. Por pontos corridos com 20 times, brother! O Santos conseguiu a maior pontuação de um vice. 74 pontos. O Palmeiras também fez 74, mas terminou em terceiro lugar, porque teve menor número de vitórias. Em quarto lugar, o Grêmio com 65. Quinto, Atlético Paranaense 64. Sexto, São Paulo 63. Sétimo, Internacional 57. E o Corinthians com 56 pontos. Em oitavo lugar, fecha o grupo dos classificados para Libertadores. Na sequência, os classificados para a Copa Sul-Americana. Fortaleza em nono com 53 pontos. Goiás, décimo, 52. Bahia, décimo primeiro. E Vasco, décimo segundo com 49 pontos. Atlético Mineiro, décimo terceiro, 48. E Fluminense, décimo quarto com 46 pontos. A dupla que não se classificou para nada, nem foi rebaixada. Botafogo, décimo quinto com 43 pontos. E Ceará, décimo sexto, 39. E na zona de rebaixamento, Cruzeiro, décimo sétimo lugar, com 36 pontos. CSA, antepenúltimo. E Chapecoense, penúltima. Ambos com 32 pontos. E Havaí, último colocado. Lanterna com 20 pontos. Foram definitivamente dominados pelo fantasma da Série B. Não acredito que isso está acontecendo logo comigo. Ai, ai, ai. Eu nunca passei por isso. Oh, os que subiram estão chegando. Obrigado, irmão. Olá, os que... Não pensa que é morte, hein? É. Finalmente estou de volta depois de 21 anos. Eu voltei para nunca mais cair. Aqui é meu lugar. Já fui campeão brasileiro. Eu também. Vambora. Estamos chegando. Serial é mais aqui. Vamos ficar com saudade dos cavalinhos. Ano que vem eles estarão de volta com mais um campeonato brasileiro. Anohen. Amado. Anohen. Anohen. A CIDADE NO BRASIL